E eu entendo que nesses 20 anos nós avançamos muito em termos de monitoramento de qualidade de milho, mas, por outro lado, nós possivelmente não andamos na mesma velocidade em termos de gerenciamento daquilo que nós fazemos com esse ingrediente. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuínoCast. Meu nome é Guilherme Brant, sou o conselho do programa. Hoje tenho um convidado muito especial, o professor Michael Sbarbella. Professor, seja muito bem-vindo para o nosso programa. Eu sempre falo que é um programa leve, um programa democrático aberto e com uma gama imensa de profissionais. Hoje nós temos um professor, o programa está sendo muito utilizado na academia, está sendo utilizado para os professores, que a gente já tem esse ingrediente, para os alunos. Eu sempre falo dos futuros alunos, os produtores, os futuros produtores, os filhos dos produtores. Toda a parte técnica que dá assistência para a nossa produção, especialmente do Suíno. E eu costumo falar também dos consumidores, importantíssimos nossos não consumidores. Então, é uma cadeia gigante aí. O Michael Sbarbella, que é zootecnista, formado pela UDESC, Santa Catarina. Um mestrado e doutorado em ciência animal pela ISAUC, na USP. E o MBA em agronegócio, na USP também. Atualmente, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop, uma região super promissora do agronegócio brasileiro. Seja muito bem-vindo, Michael. E depois de uma apresentação que eu falo, uma leitura fria de currículo, a gente sempre começa perguntando para o nosso convidado. quem que é o Michael Sbarbella, da onde começou, e eu gosto também de perguntar para os professores, até para fazer uma provocação para os alunos, para os futuros alunos. Quem que era o Michael na sua adolescência, aonde que entrou o Assumo Cultura, ou aonde que entrou o Arco, e como que foi parar aí em Sinop. Um grande abraço, Michael. Vamos lá. Tá, jóia. Um bom dia a todos. Obrigado, Guilherme, pela apresentação e pelo convite para estar aqui hoje. É uma satisfação imensa para mim participar aqui do SuínoCast, que já é da rotina aqui da nossa suíno-cultura. Então, o Michael Sbarbella, ele é nascido e criado em Concórdia, Santa Catarina, né? Terra da, então, sadia hoje BRF, terra da Embrapa, Suínos e Aves, e é por aí que já começa, né? A paixão pela área de suíno-cultura. Desde muito cedo, eu sempre tive grande vínculo com o interior, né? Com o sítio, né? Passava todo o final de semana na Casa da Nona. E com 18 anos, eu resolvi construir uma carreira na área de animal e acabei direcionando para a suíno-cultura desde o primeiro semestre, né? Já no final do primeiro semestre, eu já estava fazendo estágio com suíno-cultura. Então, fiz graduação na UDESC, depois eu tive experiências aí em Santa Catarina, na área de suíno-cultura. Na sequência, eu tive uma... Depois da graduação, eu morei um período na Bolívia, trabalhando com implementação de projetos de nutrição animal na área de suíno-cultura. Retorno para fazer a capacitação de pós-graduação, retorno para a iniciativa privada, né? Então, eu fui construindo a minha carreira pautada na ciência, pesquisa, academia e na experiência prática que eu adquiri aí nas minhas andanças, né? Então, você já pode imaginar que eu tive um período aí nômade, vamos dizer assim, passei por diversas cidades e hoje eu estou morando em Sinop, já professor da UFMT, desde 2017. Então, o período aí mais longo, né? Depois das minhas saídas de Concórdia, o período mais longo que eu estou fixando residência é agora como professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, em síntese, esse é o Maicon Sbardello. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Legal, Maicon. Obrigado. E eu vou quase usar a mesma frase que eu usei para o professor Anderson Coraça, que é o pessoal seguindo os passos da sunigultura brasileira, né? Do berço aí do oeste de Santa Catarina, um período de formação importantíssimo, e a migração para o centro-oeste e para o norte, né? Levando aí conhecimento e participando desse grande crescimento que a sunigultura e todo o agro tem tido aí nessas novas fronteiras do Brasil. Eu começo aqui chamando o nosso programa, o programa especial para o milho. O programa, um dos maiores componentes aí do nosso suíno. Eu tinha um colega de trabalho que trabalhava na controladoria e ele me dizia assim, Guilherme, eu calculo quanto de milho tem dentro do salame. Eu falei, olha, quando eu comecei o meu estágio, uma das perguntas foi quantos sacos de milho uma fêmea consome no ano, né? Eu achava interessante porque, além de a gente saber quanto que era o consumo, ou estimar o consumo, a gente também tinha que saber quanto que era um saco de soja, um saco de milho. Sim. Então, é uma pergunta interessante e, sem dúvida, vai ser interessante a gente saber quantos grãos tem dentro do salame. Mas eu chamo a atenção aqui, Marco, e interessante, é essa questão do estágio no segundo semestre. A gente sempre fala que o estágio é uma questão interessantíssima para coisas que a gente quer ou coisas que a gente tem a possibilidade de saber que não quer trabalhar. Mas vamos direto ao milho. Eu te perguntaria, Marco, vamos só fazer um histórico aqui do Brasil, né? E quanto, não, o Brasil em relação ao resto do mundo, a nutrição do Brasil é uma nutrição diferenciada, né? Colocando aí milho e soja, basicamente. E alguns países da Europa com dietas diferentes. O Brasil tem esse riquíssimo potencial aí, especialmente da zona que tu trabalha aí de produção em função da possibilidade de mais safras, né? Durante o ano. Mas por que o milho? Duas perguntas, assim, de bate-prote, né? Qual que é a real importância do milho? E o que a gente tem, está, ou negligencia, está negligenciando nesse componente tão nobre aí chamado milho? Bom, Guilherme, a primeira coisa é que nós somos privilegiados por poder trabalhar com dietas à base de milho, né? Como você bem mencionou, eu não sei aí quanto que é, quanto tem de milho num salame, né? Mas a dieta de um suíno, ela vai girar em torno de 65% a 80% de milho na composição. Então, no padrão de dietas que nós trabalhamos no Brasil, ele é o ingrediente de maior participação em termos volumétricos, né? Então, se nós pegarmos aqui um suíno de crescimento e terminação, dependendo aí do peso de abate, mas nós estamos falando aí em torno de 180 quilos de milho para produzir um suíno, né? Só a parte de crescimento e terminação para produzir um suíno aí de uns 120 quilos de peso vivo. Três sacos de milho? Três sacos de milho. Então, é um volume bastante considerável, né? E eu sempre falo que, embora não é um assunto novo, né? O milho está no cotidiano do produtor rural, do produtor de suínos, das cooperativas, da agroindústria, né? Eu entendo que, muitas vezes, nós temos grandes desafios com essa matéria-prima, né? E eu me recordo também, pegando o gancho lá de muito tempo atrás, já vai fazer 20 anos isso, né? Primeira vez que eu ouvi a expressão que aquilo que não é mensurado não pode ser gerenciado ou não é gerenciado, né? E eu entendo que, nesses 20 anos, nós avançamos muito em termos de monitoramento de qualidade de milho, né? Mas, por outro lado, nós possivelmente não andamos na mesma velocidade em termos de gerenciamento daquilo que nós fazemos com esse ingrediente, né? E, claro, que eu entendo também as dificuldades e limitações que nós temos para fazer esse gerenciamento. Mas, quando a gente pensa que o milho, no Brasil especialmente, que era um ingrediente que não tinha grande, grande, né? Se nós pensarmos aí, 2008, 2019, 2008, 2009, né? Uma saca de milho valia 16 reais aqui no Mato Grosso, né? Então, nós não tínhamos um grande estímulo para a produção de milho, né? Era um ingrediente relativamente barato. Mas, quando a gente pega agora, nos últimos cinco anos, o Brasil está realmente avançando na parte de processamento desse milho para outras aplicações, como é o caso da produção de etanol de milho. Isso acaba gerando, movimentando esse mercado, gerando competição com a área de nutrição animal, que é aí em torno de 80%, 85%, né? Está mudando isso agora, mas em torno de 80% do volume de milho produzido, né? E aí, a gente começa a observar as mais diferentes situações, né? O produtor, muitas vezes, começa a ver os preços dessa commodity oscilar de forma bastante expressiva, né? O que não era, né? Nós trabalhávamos numa zona relativamente de conforto, com preço de milho. E aí, a gente começa a ficar ansioso e tentar buscar alternativas. E aí, eu sempre falo, né? As alternativas, elas existem, embora nos volumes que nós necessitamos, muitas vezes, nós não temos grandes opções ou opções que tenham realmente um impacto de nós conseguirmos diminuir consideravelmente nossa dependência do milho, né? Mas eu quero deixar todo mundo relativamente despreocupado com relação à oferta de milho, porque eu entendo que nós temos muita oportunidade ainda de ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, recentemente, que nós começamos a observar os produtores, os agricultores, realmente investirem em tecnologia para a produção de milho. E aí, você começa a observar aumentos expressivos de produtividade, mesmo aqui no centro-oeste, que as nossas produções, né? A nossa produtividade não era tão elevada, né? Então, eu entendo que nós temos oportunidade para aumentar a oferta de milho, né? E aí, a grande questão é, nós não temos mais milhos naquele preço que nós trabalhávamos. Então, possivelmente, nós precisamos começar a avançar nas estratégias para otimizar o uso desse milho nas dietas, né? Só para trazer um dado aqui, né? O que nós estamos tratando aqui quando a gente fala em variabilidade, né? Em qualidade de milho para nutrição animal. Eu estou sugerindo aqui que nós tenhamos aí uma variabilidade de pelo menos 500 kilocalorias por quilo de milho de variação. Isso representa aproximadamente 15% do total de energia que tem no milho, né? E se o milho é 65% a 80% da composição da dieta, nós estamos falando que tem um volume de energia bastante importante aí de variação e que nós, muitas vezes, não estamos aproveitando esse tipo de variação no nosso sistema de produção. Deixa eu pegar esse gancho. Eu não sou nutricionista e eu acho que, às vezes, as perguntas são interessantes de quem não é exatamente da área. Mas a gente sempre estava muito próximo dos nutricionistas. Primeiro, eu fui extensionista, né? E primeiro reclamando do nutricionista, né? Trazendo, às vezes, as queixas do campo. E depois participando, claro, efetivamente no custo, né? Como que vão buscar o melhor custo do animal? Mas essa variabilidade em quilocalorias ou esses 15% aí, que é um número gigante, né? Dentro de um componente tão volumétrico assim. Qual que é a ferramenta que o nutricionista... Eu, assumindo uma nutrição hoje, qual que é a ferramenta que eu tenho ao receber o da qualidade, né? Um milho aprovado pelo Departamento de Qualidade, qual que é a ferramenta que eu tenho na mão, sabendo que aquilo que eu estou desenhando ou calculando, ele pode estar 15% acima ou abaixo daquilo que eu estou esperando. Então, vamos começar pelas origens dessa variabilidade, né? Então, nós temos origens que elas são conhecidas e monitoradas. Então, vamos colocar aqui variabilidade de composição nutricional. Isso é relativamente bem monitorado, especialmente em cooperativas ou fábricas maiores, né? Então, nós temos equipamentos NIRS de bancada ou NIRS in-line que nos permitem fazer esse monitoramento, se quiser, a baixo custo, né? De carga por carga que está entrando dentro da fábrica de ração, né? Então, essa é uma das fontes de variação a que nós atribuímos, né? Essa variação de energia, né? E nós temos variações de energia que elas são conhecidas, mas, em geral, nós não temos grande monitoramento sobre elas, né? Então, nós temos, só para nós termos um dado aqui, né? Em termos de energia, né? Nós temos de 72% a 78% de variabilidade no coeficiente de digestibilidade, né? Ou de metabolizabilidade. Então, de 72% a 78% significa que nós temos 6 pontos percentuais de variação na capacidade de aproveitamento da energia desses grãos de milho e que isso, de certa forma, não é monitorado, porque depende muito de adubação que esse grão recebeu lá no campo, depende muito da variedade, né? De semente que está sendo cultivada, depende muito de processamento térmico que esse milho recebeu para ser seco, né? Até chegar na nossa fábrica. Então, depende de fatores, né? Que antecedem o processo de formulação, né? Então, se nós formos colocar aí, nós temos uma variação aí de em torno de umas, pelo menos, 200 quilocalorias só associadas aqui a aspectos relacionados a coisas que antecedem a fábrica de ração, né? Então, já falei aqui daquilo que a gente conhece de variabilidade, monitora, aquilo que a gente conhece de variabilidade, mas hoje não monitora, né? E também eu entendo que existem coisas que nós não sabemos ainda sobre milho, que nós talvez necessitemos de desenvolver novos conhecimentos sobre esse milho, porque você tem variações importantes na estrutura das moléculas que compõem os grãos, acúmulo de componentes nesse grão, que também podem afetar, de certa forma, a capacidade de aproveitamento desses grãos pelos animais, né? Então, se nós formos dividir aqui, nós temos três estágios, né? Em termos de qualidade de milho, e nós estamos, possivelmente, monitorando bem, né? Relativamente bem, esse primeiro estágio, que é aquilo que nós conhecemos e que nós estamos com ferramentas práticas aplicadas no dia a dia para poder monitorar, né? Uma questão em relação ao NIRS, né? Ele deu, não vou dizer que ele popularizou, mas ele ficou, se tornou mais comum, é uma curiosidade minha agora, em relação ao pessoal que está estudando aí, os alunos, ele é um aparelho, ele é uma tecnologia que está dentro da universidade para o aluno ter essa segurança, né? De falar isso aí que a gente falou das negligências, né? Ele sai com essa segurança, essa seria uma pergunta, e a outra seria quanto, mais ou menos, quanto que é o percentual do milho ou das empresas que hoje utilizam como processamento, uma ferramenta um pouco mais, não, uma ferramenta mais certeira aí para fazer a avaliação. Então, com relação ao acesso à tecnologia na iniciativa, dentro da universidade, né? Nós vamos ter universidades que têm à disposição o NIRS, né? E, em geral, via de regra, ele é um assunto tratado minimamente de forma teórica, né? Então, todo aluno que sai do curso de graduação na área de agrárias deveria minimamente ter conhecimento aí com relação às aplicações dessa ferramenta, né? Especialmente os que vão direcionar para a área de nutrição animal. A grande questão, quando a gente fala em NIRS, é que eu entendo que, possivelmente, a iniciativa privada, ela anda numa velocidade muito maior do que a capacidade da academia de acompanhar. Então, o volume de análises para a calibração das curvas NIRS, que a iniciativa privada tem a oportunidade de acessar, diversidade de amostras, ele é muito maior. Então, a universidade acaba se beneficiando dessas curvas e eu gosto de dizer que a gente tenta explorar alguns outros aspectos que não estão diretamente ou tão fortemente sendo explorados pela iniciativa privada, né? Então, nós estamos aqui pleiteando para iniciar um projeto, né? Na área de tentar fazer correlações, né? Dessas outras, dessas variações de coeficiente de digestibilidade. Só que isso demanda, obviamente, né? Um volume de recurso importante e uma quantidade grande de experimentos com animais para a gente conseguir construir esse tipo de curva, né? Então, do ponto de vista de análise de composição, com toda certeza, a iniciativa privada está muito mais consolidada e com curvas muito mais robustas e a universidade acaba se utilizando das curvas que já estão desenvolvidas pela iniciativa privada, né? Mas não é todas as instituições de ensino que têm acesso a um equipamento NIRS, né? Se nós formos falar aí hoje, um NIRS de bancada aí gira em torno de uns 300 mil reais, né? Um que atende bem a demanda aí da área de nutrição animal, fábrica de ração. Então, não é um equipamento que a gente, né? Para uso, muitas vezes, pequeno, não é um equipamento que as universidades têm de rotina. Sim. Multiplicando aqueles três sacos de milho, considerando só o milho ou o percentual dele na nutrição do animal, já dá para fazer uma conta básica aqui pelo volume de animais produzidos por uma empresa, o quanto que um grama de conversão ou o quanto que o benefício ou o malefício daquilo que está sendo feito, o quanto que esses 300 mil, vamos dizer assim, são diluídos na conta total. E a minha pergunta agora, talvez é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, mas talvez a resposta seja um pouco mais elaborada, mas a gente dá um valor bastante grande para a conversão alimentar como um diferencial, quer dizer, ele é o diferencial de custo do suílio produzido. Além de números, né? De a gente falar em conversões bonitas, tem que ser conversões que caibam dentro do bolso, né? Mas, teoricamente, qual que é o nosso limite hoje de conversão alimentar de um animal de 125, 130 quilos? Olha, eu já encontrei casos, né? Claro que não são média, né? Mas abaixo de dois, para nós falarmos de crescimento e terminação, né? O que eu entendo em termos de conversão alimentar para suínos em crescimento e terminação é que muitas vezes, né? O problema, muitas vezes, ele está em desperdícios que ocorrem no processo, né? Então, nós temos muitas vezes alto desperdício de ração nas propriedades e nós temos muitas vezes a questão, né? Que a gente não gosta muito quem é nutricionista, né? Mas toda vez que tem um problema no campo que não tem justificativa aparente, né? Possivelmente tem alguma coisa aí que a gente não esteja enxergando, né? Nas dietas que nós estamos mandando para o campo, né? A grande questão é o que você bem comentou, né? Quanto que cabe no bolso do produtor? Para nós falarmos em conversões alimentares, próximas a dois ou até um pouco abaixo disso, né? Nós precisamos investir não só em milho, né? Nós precisamos de dietas que vão com outras fontes energéticas muito mais concentradas, né? E eu costumo dizer que nós brasileiros e América Latina em geral, nós somos bastante apegados à conversão alimentar, especialmente no Brasil. Nós somos bastante apegados na conversão alimentar, muitas vezes porque a gente atrela, né? Pagamento de produtor a isso, né? Mas talvez, talvez é a mesma história de que você está pisando no acelerador morro acima, né? Então, às vezes, esse custo não cabe. Então, conversão alimentar é um assunto que ele varia muito, né? De preço que a gente está conseguindo acessar a matéria-prima e ele é variável entre as indústrias. Então, eu entendo que nós... Nós temos oportunidades em conversão alimentar, mas que é um tema que talvez a gente pudesse ser um pouco mais flexíveis e não buscar uma conversão alimentar a qualquer custo, né? Só pegando o gancho aqui do desperdício, né? Eu acho que eu sou um apaixonado aí pelo desperdício. Se a gente for considerar uma recapitulação do que tu falou até agora, quais seriam os grandes pontos do desperdício, desde a prancheta aí do nutricionista até efetivamente... Não vou nem falar no coxo, né? Porque se está no coxo, ele ainda tem uma chance do animal consumir. Mas uma reação que esteja no corredor ou esteja no chão ou no pé de um silo, um caminhão... Eu acho que seria interessante a gente fazer uma retrospectiva aí da onde que a gente está errando, né? Porque essa reação que sai da fábrica da reação, ela é considerada uma reação consumida, né? Fazer esse cálculo que é comentado para a remuneração. Efetivamente, é uma reação que está sendo considerada e que está na barriga do animal, né? Então, em alguns ensaios teóricos que a gente faz, né? Quando a gente está mexendo com sinocultura, né? A gente chega a valores de... Entre aquilo que está formulado e aquilo que o animal está respondendo no campo, nós chegamos a valores de algo em torno de 5 até algumas situações próximo a 15% de, teoricamente, desperdício, né? Desperdício esse que pode ser associado a perdas que são visíveis, né? Aquilo que perdeu no transporte, perdeu dentro da granja, o animal desperdiçou. E desperdícios que estão aí dentro daquilo que a gente está tentando explorar aqui, que é a parte do milho, né? Então, a gente tem aí uma expectativa entre aquilo que nós estamos efetivamente fazendo de fórmula e aquilo que o animal está respondendo no campo de algo em torno de 5, variando até 15% de desperdícios que podem ser associados tanto à parte de perda física de volume de ração quanto a perdas, né? De erro de matriz nutricional ou variação de matriz nutricional, variação de digestibilidade desses ingredientes, né? Então, é um volume bastante considerável quando a gente pensa em eficiência produtiva, né? E um tema, aqui eu vou ter colocado em alguma saia justa, né? Mas eu acho que é importante a gente discutir a realidade mesmo. O tema silo, segregação de silos. Pergunta de prova, qual a sua importância e como que estamos nesse tópico e aonde que a gente teria oportunidades de melhora ou vale essa oportunidade de melhora? Eu acho que é um tema aí para a gente dar uma discutida. Eu acho que esse é um ponto chave indiscutível quando a gente fala em qualidade de milho especialmente, né? Eu entendo que se nós estamos monitorando e avaliando às vezes 100% das cargas que estão entrando na nossa fábrica de ração de nada adianta nós termos esse milho todo misturado não estarmos segregando este milho, né? Então, eu entendo que é uma estratégia muitas vezes pouco explorada nas fábricas de ração, né? E o pessoal do operacional normalmente tem as suas justificativas e eu não falo que é fácil de operacionalizar isso, né? Mas eu entendo que o investimento e o esforço para a segregação de milho ele tem um retorno extremamente alto, né? Porque isso cria a possibilidade de nós realmente explorarmos de forma mais eficiente este milho que está chegando para o animal e direcionarmos esse milho de acordo à característica do animal que está consumindo, né? Então, nós vamos direcionar o nosso milho de maior concentração de nutrientes para leitões em fase de creche nós vamos direcionar o nosso milho de melhor qualidade para as fêmeas em reprodução, né? Para o rebanho reprodutivo e aquele milho que não está tão bom assim, né? Ou que não atende esses requisitos nós vamos direcionar para outras fases, né? O que não tem muito o que fazer é depois que a gente misturou tudo porque não adianta nada a gente estar monitorando 100% das cargas e estar misturando toda essa massa de grãos, né? Eu entendo, né? Entendo os desafios operacionais para fazer segregação, né? Que é, em geral, a justificativa pela qual a gente muitas vezes não está segregando grão mas, por outro lado, eu entendo que é um ponto de grande oportunidade se não o principal ponto de oportunidade de um investimento relativamente baixo, né? E que teria um retorno bastante alto em termos de eficiência de nutrição na suinocultura, né? Uma pergunta em relação, de novo, pensando lá nos três sacos de milho que o animal está consumindo, né? E no resultado final A gente sabe dessa importância, né? E essa busca aí na terceira, na quarta casa depois da vírgula e sabe exatamente o que comentasse aí as dificuldades operacionais De novo, uma pergunta para a academia Aonde que isso é discutido? Porque se a gente pegar uma breve retrospectiva aqui da nossa conversa Eu já saio de uma variabilidade gigante ao plantar, ou ao decidir o que eu vou plantar Aonde eu vou plantar, clima, safra Chegando na minha mão Se eu tenho uma tecnologia eu posso ir para o lado A ou B Mas vamos dizer que eu fui para o lado da tecnologia Eu usei, eu sei o que eu tenho na mão E eu joguei num silo Que eu joguei alguma coisa que não era tão boa Ou na carga anterior Aonde que isso é tratado na academia? Porque na ciência veterinária ou na agronomia Existem lá o armazenamento Plantio ou armazenamento Eu posso estar jogando aqui Coisas que eu vi lá há mais de 30 anos Mas armazenagem e conservação E esse distanciamento Eu vou jogar aqui a engenharia Como agro A gente vê que essa é importante Mas aonde que isso está estudado? Pô, isso é caro Isso operacionalmente é difícil Se paga, mas eu não consigo Como lidar com isso? Então, eu vou traçar aqui Da minha experiência A nossa formação em geral Quando nós vamos lá Falar de milho nas disciplinas de nutrição O milho é um ingrediente De alta palatabilidade O milho tem 3.360 kg calorias de energia O milho é amarelo ouro Então, tem uma quantidade importante de fósforo Parte desse fósforo não está disponível para o animal É limitado em lisina É limitado em triptofano E muitas vezes A discussão Na ideia de ter que tratar De forma mais ou menos equilibrada O rol de ingredientes Que nós temos para utilizar nas dietas Muitas vezes em síntese A discussão acaba por aí Eu tenho feito um apelo Aí é outro soja Soja tem proteína Milho é energia Soja é proteína Exato E eu tenho feito um apelo Justamente para trabalhar No sentido inverso Eu trabalho lá Uma 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 parte de conteúdo Extremamente extensa Na parte de milho E soja E comecei a enxugar As outras As outras A ideia Dos outros ingredientes Então tem ingredientes Que muitas vezes a gente Trata Mas que não são ingredientes importantes Não tem volume Aqui no nosso país Sequer são utilizados Aqui no Brasil Então Eu comecei a usar espaço Desses ingredientes Fazer uma curadoria E transferir isso Para a parte de milho E esse é um apelo Que eu faço Com os meus alunos Eles falam Que eu Que eu sou apaixonado Por milho E a gente realmente Precisa falar mais de milho Dentro da academia Para que o nosso profissional Quando ele saia daqui Ele Ele entenda A importância Dessa Dessa matéria-prima Inclusive quando Eu ministro aula Na agronomia Sobre Criação e exploração De animais não ruminantes Eu gasto Gasto No bom sentido Uma parte considerável Da disciplina Falando justamente Desses aspectos Que em geral O pessoal Que está trabalhando Na agricultura Não tem Essa perspectiva E essa preocupação Porque Querendo ou não Até hoje A gente trata milho Como commodity O produtor O agricultor Ele é pago Por volume De milho Principalmente Então Eles não tem Na rotina Essa preocupação Direta com aquelas Preocupações Que o nutricionista tem Então eu acredito Que Nós tratamos ainda E precisamos ampliar O tratamento Que nós damos Sobre milho E sobre farelo De soja Principalmente Aqui Dentro da academia Eu acho Que a gente Precisa realmente Avançar nisso As matrizes da Top Gen Carregam a excelência Em seu DNA Guiando os produtores E consumidores A um futuro Mais sustentável Da sumicultura Resultado de quatro décadas Com foco em melhoramento De matrizes E agora potencializado Através da atualização Genética Com o que tem De melhor Na Suíça Milho 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 Da Da Ibope Eu gostaria De só De dar Uma palavrinha Aqui A respeito Do Desse Futuro Do milho Em relação Aos derivados De etanol Aos Comprodutos Tiveram Algumas alterações Agora Do percentual De diesel Na mistura E no ano que vem Se eu não me engano No março Vai ter outra Operação Qual que será Ou que está sendo O impacto disso Qual que é o nosso futuro Em relação A esse tema Então A utilização De milho Para a parte De biocombustíveis Ela não é algo Recente Vamos dizer assim Ela é Algo que os Estados Unidos Já fazem Há muito Tempo E Ele ganha Esse espaço Justamente por causa De versatilidade Nós temos Possibilidade De ampliar Volume De matéria-prima Nós temos áreas De Que os meus colegas Da área de ruminantes Não ouçam isso Não assistam O nosso podcast Mas a gente tem Oportunidade De ampliar A área agricultável Para produção De cereais Para produção De biocombustíveis Sem a necessidade De ampliar Em áreas De desmatamento Então a gente Pode Diminuir As áreas De pecuária Extensiva Tornar Nossa pecuária Mais intensiva E explorar Essas áreas Para ampliar A produção De milho Então Eu não me Preocupo Muito Com relação A disponibilidade E a oferta Da matéria-prima É claro que De um ano Para outro A gente tem Variações Que podem estar Associadas A fatores Que nós Não conseguimos Controlar Mas conforme Estiver aumentando A demanda Nós vamos Nós temos Capacidade de resposta Em aumento De produção E é o que a gente Tem observado Ao longo Dos últimos Anos Então tem Aquelas oscilações Claro Mas elas são Oscilações Que o mercado Tem pontualmente E volta A se acomodar Em relação A oferta E demanda E aí Quando a gente Pensa Numa matriz Energética Mais limpa Vamos dizer assim A parte De biocombustíveis Produzidos A partir De cereais Ela tem Um apelo Bastante interessante Porque nós Estamos falando De um carbono Que é cíclico Primeiro ele é Removido Da atmosfera Para depois Virar combustível Então a indústria Ela trabalha A parte de produção De etanol Utilizando a parte Do amido E aí você tem Todo o óleo Que está nesse grão De milho Que pode ir Para a área De biodiesel Possivelmente Conforme o mercado Vai estimulando A demanda De biodiesel A indústria Vai extrair Mais óleo De milho Dos DDGS Hoje o grosso Dos coprodutos Produzidos Não se extrai O óleo Então Boa parte Desse óleo Está retornando Para a nutrição Animal Mas com a demanda Aumentada De biodiesel A indústria Tende a retirar Parte desse óleo E nós vamos receber Coprodutos Que vão ter Talvez um pouquinho A mais De proteína E um pouquinho A menos De energia Do que usualmente Nós trabalhamos Embora nós tenhamos No mercado Já coprodutos De etanol De milho Que a indústria Já está fazendo Extração do óleo Então o mix De produtos Da agroindústria Ele depende Obviamente Da questão Mercadológica Se nós vamos Conseguir absorver Esse óleo Para a nutrição Animal Ou se ele Será destinado Para a indústria De biodiesel Ou é uma questão Vamos chamar aqui De mercado Mix de produtos Da indústria Mas eu Vejo assim Que também Nós estamos aí Processo de inovação Tecnológica Então já se está falando Em hidrogênio verde Então eu não sei Até que ponto Embora Talvez não Num curto Espaço de tempo Mas não sei Até que Ponto Nós vamos Sustentar Uma expansão De produção De biocombustíveis A partir De commodities Agrícolas Mas também Nós temos que considerar Que a nossa demanda De combustíveis Em geral De energia Ela é crescente No mundo todo Então se nós vamos Ter outras tecnologias Que vão Diminuir Nossa dependência Dos combustíveis Em relação Em relação As commodities Vai depender Do pessoal Que conseguir Inovar Em novos métodos De produção De energia Legal A gente fez Uma passagem Uma bela passagem Da história Aqui Só recapitulando Começando No sítio Lá da Nona Na esbardela E não sei Se ela produzia Milho Ou não Se tinha Um modelo Chapecó Lá A gente foi Para a expansão Da suinocultura E estando Em Sinop Baseado Em Sinop Toda essa evolução Do milho Durante o tempo A evolução Da academia Nos estudos Do milho E a dispersão E a dispersão Tanto no produto Quanto na digestibilidade E chegamos A alternativas Interessantes O uso Do milho O uso De silos De alternativas A segregação Do milho E o próximo passo Que eu diria Que é o próximo passo Mas agora Tu já veio Com outro passo A questão Dos biocombustíveis E a questão Do hidrogênio verde O hidrogênio verde Então Para dizer Que a nossa A nossa Nossa vida De academia E de produção Ela não para nunca E isso é muito bom Então te agradeço Demais Pelos Pelos Questionamentos Que tu fez E pelas Respostas Que tu nos deu E a gente vai junto Ver quanto de milho Tem dentro do salão Exatamente Exatamente Essa Essa conta Para buscar Na essência O custo De produção Te agradeço Demais E fica uma pergunta Que Fora A academia E fora As aulas Quem que é o Michael Na sua No seu momento De ócio No seu momento De lazer Ou fora Da universidade Então Nesse último ano Aqui Meu momento De lazer Está sendo cuidar De duas pequenas Que eu tenho Aqui em casa Que legal Mas em geral Eu gosto muito De estar em contato Com a natureza Sempre que eu posso Eu vou para sítio Passar final de semana Mas Nesse último ano A gente Está mais Dedicado As Novas Vidinhas Que chegaram Na nossa rotina Parabéns Que legal Muito bom Michael Eu te agradeço Demais E Já vi Aqui Que Tem caldo Para mais Algum outro programa Para a gente Discutir mais Aspectos Relacionados Especialmente A nutrição E ao futuro Da nossa Academia Te agradeço Um grande abraço E a gente se vê Pela academia Está ótimo Então agradecer A oportunidade De estar aqui Obviamente Sempre Milho é um desafio E longe de nós Queremos aqui Esgotar o assunto Mas manter Esse assunto Bastante ativo No nosso dia a dia Nós precisamos Nos dedicar Mais ao milho Porque a gente Já faz um monitoramento Relativamente Bem mais evoluído Do que o gerenciamento Que nós temos feito Com relação A qualidade de milho Então é Importante Que nós Ressaltemos Além daqueles Problemas Que a gente Conhece E monitora Que é Variabilidade De composição Concentração De micotoxinas Eventualmente Algum risco Microbiológico Com salmonela Então além Desses desafios Que nós Monitoramos E conhecemos Gerenciar eles Já é importante Então Segregação De matéria-prima O uso De tecnologia O NIRS Inline Está aí Para a gente Otimizar Essa variabilidade De composição Na matéria-prima E ressaltar Também a importância De nós Avançarmos Nos processos Desde Processo De classificação De entrada De grão Nós temos De 6 a 12% Em geral Se nós Considerarmos Avarias totais Que o pessoal Considera aí Como parâmetro Para entrar Numa fábrica De ração E nós estamos Falando que De 6 a 12 Nós temos De 50 A quase 100 kcal Em termos De avarias Que nós temos Nesses grãos Explorar também Uma coisa Que eu gosto muito Sempre a mensagem Que eu deixo Além de segregação De milho Perguntar Onde estão Nossas mesas Densimétricas E aí nós temos Uma oportunidade Grande também De processar Aquele milho E às vezes A gente não consegue Ter aquele controle Antes de entrar Na fábrica De ração Então é uma oportunidade Que nós temos aí De explorar Nas fábricas De ração Então em síntese É isso Ressaltar que Nós temos Potencial Então Nós não Devemos nos Preocupar Com a possibilidade De oferta Tem flutuações Que são Momentâneas Vamos chamar assim Mas Nós temos capacidade De ampliar Nossa produção De grãos O que o mercado Está demandando De nós É que o milho Já não é Aquele ingrediente Barato Que nós considerávamos No passado Então nós temos Que começar A otimizar E atacar Esses pontos Onde tem oportunidade De nós Otimizarmos As nossas Formulações E aquilo que nós Estamos entregando Para o animal Consumir lá no campo Então no mais Agradeço A oportunidade De estar aqui E É uma satisfação Conhecê-lo também E uma satisfação Enorme Estar aqui hoje Compartilhando um pouco De experiência Muito legal Obrigado Michael Uma aula Grande aí Sobre o milho E ainda Ficam Ficam Pontos Para a gente De discussão Muito obrigado E a gente se vê por aí Um grande abraço